Olá docinhos, como estão? Tanto aqui, um novo jogo para o canal E sério, acho que tá bem alto esse negócio É sério, se vocês já viram o vídeo de hoje mais cedo Vocês sabem que não foi fácil Achar esse jogo, sério Eu tentei vários jogos nesse emulador, mas não deu muito certo Ele é um RPG Maker XP E justamente os jogos que eu mais queria Não deram muito certo Por algum motivo ele tá bem alto Mais alto que o normal Por algum motivo os jogos de RPG Maker XP não deram muito certo Nem todos eles pegam Mas esse funcionou e eu quero testar esse Bom, basicamente Renzen conta a história Ele é meio que uma Recontando a história de João e Maria Sabe aquela história dos dois irmãos, sobre a casa da bruxa Enfim, e nessa história também temos dois irmãos Só que eles são dois garotos Então o pai deles manda eles pra floresta Pra comprar um remédio pra mãe deles, eu acho E eles encontram a casa da bruxa E o jogo é sobre isso Bom, sem relação, vamos continuar, bora Bora jogar Papai está doente Mamãe Ela não liga muito pra gente Olha eles ali Oliver, Walter, venha cá São gêmeos Oh É, tá meio bugado O que ela quer com a gente agora? Rápido Vamos Tá, moço Tá bom, tá Epa, peraí Eu posso trocar de irmão, né Ah, eu posso Não vou salvar agora não, calma Bem, mamãe está nos chamando Melhor nos aperçarmos Tá, vai ficar meio bugado assim Mas o que importa é a história Bora, corre, menino Mamãe está nos chamando Ah, do outro lado Ah, do outro lado Tá, desculpa Eu não prestei atenção Ah, é a gente Que fofo Um retrato em família Ah É, mamãe ficou brava com você Por ter arruinado a foto Ó, bem Ah, então o Walter é o que Fadeu língua Tá, o Walter é o que Deu língua E o Walter é o Oliver Eles parecem ser bem sapecas Ah, o nosso quartinho Um patrilheiro de livros Mamãe ainda não achou Nosso esconderijo secreto Hum, o que é que tem aí, hein Só tem algumas peças de roupa dentro Ah, todas as nossas roupas São velhas É, a gente é bem pobre Eu acho, né Tá, onde é que está a mãe? Opa O que é isso? Essas flores fedem Haha Tá, bora voltar Tô pra Tá, eu acho que o quarto da mãe Deve ser esse daqui, ó Aí estão vocês Deviam ter vindo Na hora em que chamei Ah, isso é impossível O que, o que, o que você quer? O par de vocês ficou pior Eu estou bem Não se preocupe Eu preciso de vocês dois Vão até a floresta E tragam algumas ervas pra mim Por que você não arranja alguns remédios? Por que você não vai pegar as ervas? O que vocês acabaram de dizer? Eu não vou repetir É quase metade de um dia inteiro de caminhada aqui pra cidade Ele precisa disso o mais rápido possível Mas Sem Mas O que vocês estão esperando, vão? Tá bom, né? Tá, é por aqui Não estou com vontade de ir Nem eu Não quero saber o que vai acontecer com a gente se não formos Sim, ela vai pegar aquele galho pra bater na gente de novo Eu nem quero pensar nisso Bem, se a gente pegar as ervas rapidinho Talvez ganhamos algo melhor pra comer além de pão É Nossa, eu acho que ela tá Eu não sei se Não tô confiando muito nessa história não Eu acho que ela tá tapando a gente Tem uma faca no balcão Ops, mas ela não tocar Tá, vamos embora Olha que bonitinho Pena que o jogo é meio bugadinho Uma pena Eu adorei Olha que fofinho Barril Tá Ah, é por aqui Onde será que tem essas ervas? Nem sei como elas se parecem Elas não são verdinhas e pequenas? A mulher nem falou o tipo de erva que é pra pegar Eu posso envenenar meu pai Tá, e toda planta não é assim? A gente devia pegar algumas venenosas Talvez ele se sinta melhor assim Não Ah, né Ok, vamos só pegar a primeira que parece Aqui? Isso vai dar muito errado Por que não tem nenhum Espera O que foi? Você escutou isso? Escutei o quê? Aquilo Eu não sei do que você tá falando Mas eu ouvi alguma coisa É Ah, não Isso foi seu estômago? Não Foi o seu Ah Ah, na verdade talvez foi Ai Ah Parece que não foi a gente Vem, como é que do nada apareceu um lobo? É um lobo Eu nem sabia que lobos viviam aqui É, nem era pra você estar aqui Só me sou enganar aquela garotinha Aleatória de capuz vermelho Não grita com ele Não grita comigo Gritar só vai deixar ele É O que eu acabei de dizer? Só cala a boca e corre Ai 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 Opa Nossa Nossa O que eu fiz, gente? Nossa, gente Desculpa Nossa Eu não sabia Fazer a mínima ideia Do que fazer Tá Eu vou jogar de novo E vou salvar, tá Tá Vamos explorar essa casa Bora Bora pra cá Eu acho que eu tinha que apertar Vamos embora Vamos embora dessa casa Tá Vamos salvar agora Ó Tá Vamos tentar mais uma vez Ainda tem pouco tempo de vídeo Tá Será que eu Não, aqui não tem nada Tá Eu acho que eu tenho que correr pra ali Não tem outro lugar pra eu ir Sai Do nada parece um lobo Que esquisito Esse lobo Deixou que tá meio bugadinho Ah É por aqui É Nossa Que música horrível Tá Será que é por aqui Ó Tá Eu acho que deve ser do outro lado Porque não é possível, gente Pelo amor de Deus Eu não quero que o outro jogo Dê errado Tipo, eles tão parados Olhando pra lá Ó Quase deu pra ver o lobo É pra aqui, ó Ai É pra aqui, pra aqui Ai, 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 ai Seu lobo, socorro Ai Opa Tá Foi quase Desculpa Tá Eu vou tentar mais uma vez Tá Pra inclinar Se eu não conseguir Eu vou Tá Tá, eu vou tentar me concentrar, calma. Ai! Ai, 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 ai! Ai! E agora? Ai, o que eu faço agora, gente? Será que tinha outro? Eu acho que eu vim no caminho errado. Vai, esse globo não deixa em paz, viu? Ah, eu vou tentar mais uma vez, tá? Desculpa. Tá, vou tentar mais uma vez, eu vou ver se tem outro caminho pra eu ir. Eu acho que eu tenho que ir pra outro caminho, eu fui pra cima. Tá, vamos lá, consertação. Eu vou precisar daqui, ó. Ai! Tá, eu desisto, eu vou tentar no próximo vídeo, não é possível. Eu tô tentando muito. Tá, vamos mais uma vez, tá? Bora mais uma vez pra gente conferir. Da próxima vez eu só posso ir pro outro lado. Opa! Espera um pouquinho aqui. Desculpa, gente, aqui eu, a porta tá fechada e tem uma pessoa perguntando por mim aqui, tá? Ai, esse som é muito alto, misericórdia. Tá, na boa, pelo menos no meu fone, tá muito alto esse som. Tá, eu vou tentar de novo, vai, vamos pro outro lado. Ai! Tá, é o outro lado. Tá, já sei que é do outro lado, então. Tá bom, gente, esse foi o vídeo, pra vocês tenham gostado. No próximo eu trago o resto. Eu acho que deve ser pelo outro lado, então. Já fui pelos três, só pode ser o outro lado. Eu não vou jogar o desculpa, tá com 12 minutos já. Eu vou esperar pro próximo vídeo pra testar. E eu fico feliz que pelo menos esse jogo deu certo. Eu tentei outros jogos, mas não deu muito certo. E eu vou procurar com mais calma. Quando eu terminar esse, eu vou procurar com mais calma, com mais calma, assim. Esse jogo é meio bugado, mas... É divertido, vai. Vamos ver onde é que essa história vai dar. Eu espero que... Seria legal, eu tô com o resto pra conhecer a bruxa, tá? Enfim. Lembrando que a culpa não é nossa, né? A culpa é da nossa mãe, que mandou duas criativas sozinhas na floresta. Eu acho que ela fez de propósito. E bom, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!